vamos lá ver só um recontamento assim de quando partilha a tela a sessão está a ser gravada e pedi a todos também para que tivessem sempre com sem som se não durante a sessão eu também posso ir ativando o mudo mas pedi a todos para colocar em silêncio mais ou menos obrigada estou meia perdida mas já me vou encontrar julgo eu acho que é esta só pedi à Ana para verificar se a tela vai aparecer devidamente partilhada estamos a ver o seu ecrã mas não agora sim, exatamente está bem? podemos avançar pronto então vamos lá ver se eu consigo fazer-vos aqui uma apresentação que possa ser útil para quem acompanha um pouco mais longe este fenómeno da arqueologia urbana em Lisboa e para os que acompanham mais de perto nomeadamente por morarem por viverem em Lisboa ter um panorama sobre este território arqueológico vamos dizer assim com algumas de síntese e com e com uma caracterização um bocado menos casuística menos caso a caso e mais numa perspectiva global eu vou como aliás é meu costume peço desculpa após que não gostam de números mostrar-vos alguns dados chamo com toda a atenção que estes dados não são absolutamente uniformes do ponto de vista do intervalo cronológico em que são apresentados pela simples razão que infelizmente nós arqueólogos portugueses na arqueologia portuguesa não temos propriamente um mecanismo uma ferramenta de aquisição de dados quantitativos de observatório vamos dizer assim sobre a nossa atividade no território nacional que nos permita num momento qualquer enfim trabalhar os dados de forma imediata portanto para eu apresentar dados com um determinado intervalo temporal tenho que os trabalhar ano a ano caso a caso que é uma coisa que tenho feito ao longo das duas últimas décadas como investigadora mas nem sempre é possível eu procurei recolher alguns dados atualizados para esta apresentação muitos deles contudo referem-se ao período de estudo do meu doutoramento que defendi em 2021 e que cujo limite superior do período em estudo era 2014 por isso não se espantem em alguns casos temos dados mais atuais noutros nem tanto contudo creio que ainda assim têm alguma atualidade pois as alterações nos casos em concreto não serão tantas assim vamos deixar-nos de longas e vamos apresentar já bom a arqueologia portuguesa verificou enfim conheceu um grande desenvolvimento em termos de atividade estamos a falar de atividade arqueológica de campo estes dados que aqui estão no slide são de trabalhos arqueológicos de campo que a partir do final do século XX no final dos anos 90 portanto século passado registaram um enorme crescimento mesmo muito acentuado que aconteceu em simultâneo e muito relacionado com uma série de outras alterações na própria nas próprias características dessa atividade arqueológica uma das alterações mais significativas na atividade ou na natureza da atividade se quiserem foi um progressivo um bascular progressivo mas de 180 graus que fez alterar de posições a arqueologia desenvolvida em espaço rural e a arqueologia desenvolvida em espaço urbano isto do ponto de vista quantitativo ou seja nos anos 70 80 e até o início dos anos 80 a maioria a maioria das intervenções arqueológicas de campo realizavam-se em espaço rural e progressivamente a partir do final dos anos 90 essa realidade vai-se alterando e atualmente o último dado que eu tenho aqui é de 2015 como vêem mas a arqueologia realizada em espaço urbano é já predominante em termos quantitativos em termos de número de intervenções anuais relativamente à desenvolvida em espaço rural e isso é uma alteração muito, muito significativa porque todo o enquadramento desta atividade tem alguns pontos em comum por vezes conforme o território em que se desenvolve mas muitas vezes também tem características características muito distintas remetendo-me agora para um período de 45 anos entre 1970 e 2014 podemos ver que as intervenções arqueológicas desenvolvidas em espaço urbano desenvolveram-se num conjunto de cidades grande como aliás não poderia deixar de ser mas que existem algumas cidades que se destacam por registarem um número superior a 300 intervenções por ano essas cidades são Lisboa o Porto e Coimbra pois temos um conjunto de cidades que são as que estão presentes neste gráfico que ainda assim têm uma atividade arqueológica com bastante intensidade contudo quer pela sua dimensão ou extensão se quisermos mais corretamente dizendo quer até pelas dinâmicas urbanas que cada uma destas cidades vive registam um valor bastante inferior em termos quantitativos reparem que isto não tem propriamente relação direta com a relevância se quiserem científica ou até patrimonial dos resultados alcançados nas intervenções de qualquer maneira este dado é bastante relevante porque separa aqui os nossos núcleos históricos os nossos núcleos urbanos antigos essencialmente em 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 três cidades que são de facto muito grandes vamos dizer assim muito extensas e complexas do ponto de vista da sua do seu registro arqueológico e outras cidades que sendo igualmente complexas do ponto de vista do seu registro arqueológico têm contudo uma extensão consideravelmente inferior no caso de Lisboa esta é como já vimos é a cidade o núcleo urbano no país que registra atividade arqueológica mais intensa o seu crescimento mais uma vez como aliás se pode ver por aqui registra-se essencialmente a partir do final do século XX com um crescimento bastante intenso e depois com uma segunda fase de crescimento muito 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 intenso a partir do início da segunda década e que se vem estendendo este pico aqui em 2016 tem razões conhecidas mas a verdade é que esta intensidade de atividade arqueológica de intervenções arqueológicas anuais superiores ao número de 300 vamos dizer assim é muito muito intensa e representa uma porcentagem do todo nacional muito significativa se pensarmos que uma só cidade chegou num ano que foi 2016 a representar 35% do todo da atividade arqueológica realizada em território nacional conseguimos ter uma noção do que é a gestão entre outros aspectos por um lado a riqueza da cidade claro mas por outro lado as estratégias de salvaguarda que estão a ser implementadas na cidade com sucesso vamos dizer assim e por outro lado a complexidade relacionada com a gestão desta atividade e com a gestão deste património e esta atividade eu agora vou passar aqui uns quantos gráficos que já se remetem apenas a partir de 1990 para cá até 2014 lá está são dados trabalhados no meu doutoramento e que eu aqui filtrei só para a cidade de Lisboa podia fazê-lo para qualquer outra cidade ou para qualquer outro município ou região ou enfim como aliás venho fazendo tentando digamos que capturar especificidades que podem ser interessantes ou do ponto de vista regional ou do ponto de vista municipal ou que seja ou que seja a ideia do doutoramento aliás foi sempre essa foi perceber a Arqueologia Nacional a partir dos dados quantitativos o que podemos ver neste gráfico com este intervalo temporal é que esta atividade mesmo a partir do momento em que começou a ser mais intensa nos anos 90 mas essencialmente a partir aqui do ano 2000 não só se alterou por ser muito mais abundante vamos dizer assim como se alterou por também ter uma uma alteração da sua natureza da sua categoria portanto enquanto que aqui numa primeira fase as intervenções preventivas foram sempre predominantes do ponto de vista percentual mas as outras as outras categorias investigação valorização e também os salvamentos estavam presentes ainda em valores relativos consideráveis à medida que nos aproximamos vamos dizer assim do presente a arqueologia preventiva torna-se absolutamente predominante precisamente na fase em que também essa atividade é mais abundante ela é quase exclusivamente preventiva o que por um lado é positivo do ponto de vista da estratégia de salvaguarda por outro é bastante preocupante do ponto de vista da investigação e também da valorização do património arqueológico relativamente ao tipo de trabalho chamar-vos a atenção que para o mesmo período para o mesmo intervalo cronológico podemos verificar aqui essencialmente um aspecto que me parece muito relevante que é o crescimento relativo e também absoluto aqui estamos a falar de valores relativos mas em termos absolutos também se verifica um crescimento do tipo de trabalho acompanhamento arqueológico que é um tipo de trabalho que muitas vezes é considerado menor e até muitas vezes mal entendido mas a verdade é que quer em ambiente urbano como aliás aqui se demonstra quer também em espaço rural em intervenções de natureza preventiva este tipo de intervenção já com metodologias progressivamente mais consolidadas e mais estabelecidas e também mais controladas do ponto de vista das técnicas dos métodos do registro etc tem-se vindo a tornar um tipo de trabalho absolutamente incontornável na arqueologia contemporânea quem quem são as entidades que promovem esta esta atividade toda esta grande massa este grande volume de atividade arqueológica de intervenções arqueológicas mais uma vez se verifica uma grande alteração da realidade numa primeira fase nos anos 90 temos ainda uma realidade bastante clássica em que a administração pública central aqui e a administração pública local aqui asseguravam a esmagadora maioria das intervenções e pouco a pouco estas duas estes dois tipos de entidade vamos dizer assim vão se tornando vão 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 sendo remetidas vamos dizer assim vão se remetendo se quiserem para uma presença muito discreta e vai crescendo de forma absolutamente esmagadora ao predomínio das empresas de arqueologia aqui e muito muito importante as intervenções arqueológicas realizadas sem enquadramento institucional ou seja essencialmente intervenções arqueológicas que são desenvolvidas por arqueólogos que trabalham em regime liberal independente mas sem estarem enquadrados numa qualquer instituição este tipo de enquadramento institucional ou melhor de não enquadramento institucional da atividade arqueológica existe em todo o território nacional e tem-se vindo a consolidar e isso é explicável é problemático e é explicável por um conjunto de rupturas ou de distorções que a nossa atividade vem infelizmente registrando e agravando aliás mas em ambiente urbano essa presença da atividade arqueológica sem qualquer enquadramento institucional é muito muito mais intensa porque é mais fácil trabalhar sem suporte logístico institucional na cidade onde muitas vezes o arqueólogo também vive na cidade ou nos seus grandes subúrbios como é o caso dos grandes subúrbios de Lisboa e do Porto também e é fácil é mais fácil garantir para um arqueólogo sem esse apoio logístico esse enquadramento logístico institucional mais complexo essa atividade e portanto começa a ser uma realidade que provavelmente neste momento em Lisboa já ultrapassa os 50% dos casos contudo não tenho esses dados estudados para afirmar sem dúvida mas que está a crescer está a crescer e que tipo de projetos preventivos na sua grande maioria como já vimos pelo menos na última fase é que enquadram esta atividade bom temos intervenções que seriam as mais clássicas aqui a roxo de valorização ou de intervenção ou de acompanhamento em monumentos arquitetónicos arqueológicos são as situações mais clássicas mais antigas se quisermos e depois em grande crescimento os tipos de projetos que se relacionam com a construção e remodelação de imóveis em espaço urbano com as infraestruturas de subsolo muito importantes aqui a crescer de forma muito 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 significativa os estudos de impacto ambiental em ambiente urbano não têm o mesmo peso quantitativo do que em ambiente rural embora ainda continue a existir e é também os projetos relacionados essencialmente com o ordenamento do espaço público com transportes com estacionamento etc. Relativamente ao financiamento desta atividade o que podemos verificar na cidade de Lisboa nas outras cidades e em toda a Arqueologia Nacional é também mais uma vez uma alteração total uma inversão total da realidade se comparada com o que acontecia nos anos 70 e 80 e ainda 90 como vemos por estes gráficos até os anos 90 até o final do século XX o financiamento da atividade arqueológica era essencialmente direto e essencialmente garantido por instituições públicas e por isso era direto não havia a arqueologia contratual era era irrelevante do ponto de vista quantitativo vamos dizer assim mas pouco a pouco logo aqui a partir da segunda metade dos anos 90 final do século XX e depois progressivamente a arqueologia contratual ou comercial ou sob contrato como queiramos chamar estas expressões são sinónimas vai praticamente garantido a quase totalidade a quase totalidade 95% vamos dizer assim do financiamento das intervenções arqueológicas e é um financiamento indireto o que quer dizer que esses recursos financeiros são colocados à disposição dos arqueólogos e da arqueologia não pelos arqueólogos não pela arqueologia em si mas no âmbito de todos os projetos de projetos de obras e de construção e que precisam por via do cumprimento da lei de garantir o financiamento das intervenções preventivas que salvaguardem o património potencialmente ameaçado é mais uma vez este modelo de financiamento se por um lado é compreensível tendo em consideração o nosso regime jurídico o nosso e o da Europa e aliás é um traço comum à arqueologia de todo o mundo ocidental vamos dizer assim mas por outro lado o desequilíbrio não deveria ser tão acentuado porque lá está está muito em falta está praticamente ausente o financiamento direto por via das entidades públicas nomeadamente por via das entidades públicas competentes quer no que respeita à gestão de património cultural neste caso arqueológico quer no que respeita à área da ciência estamos a falar das universidades e não só e que essas sim são as entidades que têm por missão e competência financiar também a atividade arqueológica de investigação a cidade de Lisboa é uma cidade tipicamente mediterrânea do ponto de vista da sua estrutura urbana tipicamente mediterrânica embora não esteja no mediterrâneo ainda é uma cidade de matriz e de estrutura e de estruturação idêntica às cidades mediterrâneas tem um núcleo urbano antigo situado numa colina com uma acrópole e depois com um núcleo junto à água junto à via de comunicação preferencial na Idade do Ferro a cidade nasce exatamente assim com estes dois núcleos que se mantêm durante muito tempo como os dois grandes núcleos impulsionadores do próprio fenómeno urbano e do ponto de vista da atividade arqueológica e também da gestão do património arqueológico desta cidade é também por aqui que se começa portanto temos os dois núcleos se quisermos originais pois temos o conjunto daquilo que normalmente se chama o centro histórico antigo que aqui é antigo e alto medieval até até ao período islâmico mais coisa menos coisa depois começa a cidade a crescer em período medieval cristão já em época portuguesa e aqui temos este núcleo ainda antigo da cidade e que corresponde como veremos um pouco à frente com um pouco mais de detalhe às cinturas muralhadas da Baixa Idade Média de Lisboa e depois os núcleos de expansão do século XV muito importante logo à volta e depois em duas alas que dão à cidade uma configuração alada de pássaro junto às margens do Tejo quer para Oriente quer principalmente para o Ocidente da cidade de época moderna que se vira sempre esteve virada a cidade para o Rio e para o Mar a verdade é esta mas desta nesta fase histórica de uma forma digamos que explosiva do ponto de vista territorial uma vez que motivou esse fenómeno e esse processo histórico um grande crescimento da própria cidade esta realidade em termos de gestão do território temos aqui uma imagem do PDM de Lisboa com os níveis arqueológicos de potencial arqueológico que é assim a terminologia adotada no plano diretor municipal de Lisboa no fundo trata-se de uma carta de risco ou neste caso uma carta de potencial arqueológico também podem ser consideradas ambas como sinónimas embora no título ou na denominação tenham lógicas inversas portanto maior é o risco quanto maior é o potencial menor será o risco quanto menor será o potencial logo os níveis de condicionamento para a intervenção ao nível do subsolo e não só são distintos a cidade de Lisboa teve um primeiro PDM em 1992 onde já existia uma carta de potencial arqueológico cuja aplicação essencialmente como digo já no século XXI permitiu a 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 da da arqueologia urbana de Lisboa mas este PDM que veio a ser aprovado em 2012 salvo erro julgo sim 2012 já conta com os resultados dessa atividade muito grande e e e portanto já é uma cartografia arqueológica se quiser avançada também é muito importante esta carta no que diz respeito à gestão arqueológica da cidade de Lisboa esta é a carta onde temos os imóveis classificados os monumentos os monumentos nacionais imóveis de interesse público as zonas de proteção as 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 os clássicos 50 metros e principalmente as zonas de proteção especiais e também os conjuntos classificados como se vê toda a zona o núcleo o tal núcleo que há pouco falava núcleo antigo bastante alargado da cidade de Lisboa está praticamente coberta por estas áreas classificadas que por sua vez correspondem depois a um condicionamento da intervenção a nível do subsol por neste caso desenvolvidos pelas entidades de tutela do património cultural e que permitem que toda a estratégia de salvaguarda que está montada e que funciona seja bastante eficaz e bastante sistemática e logo que a arqueologia de Lisboa tenha aquele volume que vos apresentei no início e por fim ainda em cartografia só mais esta planta onde vemos no fundo os pontinhos arqueológicos ou como nós costumamos chamar entre nós de forma não muito correta neste contexto os sítios arqueológicos no fundo a cidade é apenas um sítio mas os pontos em que na cidade esta atividade arqueológica revelou contextos arqueológicos em depósito e registro arqueológico estão aqui marcados esta carta vem do do geoportal portanto do SIG associado ao sistema endovélico cá temos o núcleo urbano com esta com esta esta carta esta cartografia mais densa mas depois nas áreas mais machinais da cidade aqui a serra a serra de Monsanto onde se verificam uma carta arqueológica de época pré-história importante e por aqui essencialmente o período da época moderna embora também haja ocupações de outras épocas pré-histórica romana etc assim sendo toda esta atividade o que é que produz? produz muitas coisas não é? mas em primeiro lugar produz carta arqueológica no fundo aqueles pontinhos que vos acabei de mostrar e que correspondem a sítios ou está sítios arqueológicos que não são bem sítios são fragmentos do sítio fragmentos do sítio arqueológico de Lisboa vamos dizer assim e que somavam já no final do ano passado em 2022 quase quase 600 600 referências espaciais 600 pontos isto é muito significativo embora a cidade de Lisboa seja bastante extensa como também já referi ainda assim a densidade é muitíssimo significativa e atenção que há sempre um delay neste momento seguramente já temos mais sítios arqueológicos e que ainda não estão registados porque o registro ele próprio também infelizmente não se faz com a rapidez que todos gostaríamos chamar a atenção que este aumento dos sítios arqueológicos registados em Lisboa e a própria Carta Arqueológica Nacional pelo mesmo critério tem curvas de alguma maneira semelhantes mas nota-se que o crescimento de sítios arqueológicos na cidade de Lisboa é mais intenso do que no território nacional por si só isto corresponde presumo eu ou decorre presumo eu da intensidade da atividade arqueológica que se é mais intenso em Lisboa mais resultados em termos proporcionais terá obviamente que produzir e também existe portanto essa relação entre as intervenções arqueológicas realizadas a vermelho e depois o que resulta em termos de referências arqueológicas aqui registadas apenas o seu número por ano os arqueólogos os arqueólogos que trabalham em Lisboa em Lisboa trabalham muitos arqueólogos permanentemente muitos mesmo muitos arqueólogos neste neste gráfico que eu aqui tenho era absolutamente impossível para mim trazer-vos um mais mais completo vamos dizer assim refere-se apenas às direções científicas de trabalhos arqueológicos ou seja estes números que aqui vemos quer os arqueólogos que dirigem trabalhos arqueológicos em Portugal em cada ano o número de arqueólogos em cada ano que por exemplo aqui em 2009 alcançou um máximo superior a 700 arqueólogos a dirigir trabalhos arqueológicos como responsáveis ou diretores científicos ou como arqueólogos responsáveis como queremos chamar-lhes e aqui em baixo os pontinhos correspondentes ao número de arqueólogos que dirigiram intervenções arqueológicas na cidade de Lisboa não correspondem exatamente ao número de arqueólogos que trabalham em Lisboa porque há muitos arqueólogos que trabalham em Lisboa e arqueólogos que trabalham no país que não estão a dirigir trabalhos arqueológicos que têm outras funções mas ainda assim que trabalham nos dois territórios neste caso este gráfico destinava-se essencialmente também a mostrar-vos que estamos a falar só em direções científicas em cerca de 150 aqui neste ano que não consigo ver que é o de 2020 que equivale que equivaleu nesse ano a cerca de 25% dos arqueólogos que estavam a dirigir trabalhos em todo o país e isto mais uma vez é um indicador da preponderância vamos dizer do valor relativo tão significativo que a cidade tem no todo nacional isto também é suposto obviamente que a atividade arqueológica para além de produzir referências pontos na carta arqueológica também convém que produza conhecimento como todos sabemos normalmente este aspecto é mais crítico ainda assim e eventualmente este gráfico não será suficientemente expressivo a esse respeito em primeiro lugar gosto que quero chamar-vos a atenção que o número de autores que escrevem sobre Lisboa referências sempre referências arqueológicas é consideravelmente elevado eu só tenho estes dados tratados até 2015 lamento estarão eventualmente neste momento à volta de 100 arqueólogos e não só arqueólogos e outros especialistas mas que escrevem sobre arqueologia normalmente em colaboração com arqueólogos com colegas arqueólogos arqueocentistas e outros e que poderão muito facilmente seguramente alcançar a centena de autores por ano por ano e o número de referências essas sim eu tenho mais ou menos tratadas embora como veia que estes dois últimos anos 2021 2022 também há um delay relativamente à minha recolha de bibliografia por isso obviamente estes números não são reais e eu julgo que se estamos a falar de referências aqui não chegarão talvez à centena por ano talvez em 2021 cheguem em 2022 talvez não enfim tem a ver com a realidade editorial que eu conheço esta minha convicção mas ainda assim e apesar da escala aqui gráfica se calhar não revelar suficientemente isso tem-se verificado uma melhoria vamos dizer assim um aumento da intensidade de publicação sobre o contexto arqueológico da cidade de Lisboa os contextos urbanos são muito difíceis de estudar e publicar os outros também convenhamos os de cidade os urbanos normalmente têm uma complexidade e um volume vamos dizer assim que são mais um fator de dificuldade para os arqueólogos que têm que os trabalhar e que os tratar e estudar e publicar mas ainda assim os arqueólogos têm feito um esforço os arqueólogos que trabalham em Lisboa têm feito um esforço no sentido da investigação contudo é muito insuficiente muito insuficiente é muito pouca publicação para tanta atividade arqueológica voltando ao território então o que é que nós sabemos sobre tudo isto enfim num primeiro momento há e assim tem acontecido que caracterizar o território caracterizar esta paisagem que é o nosso substrato é é o espaço sobre o qual esta história se desenrola história com H grande o estudo do território urbano de Lisboa tem vindo a ser feito por arqueólogos e arqueocentistas mas não só por outros especialistas não necessariamente ligados à arqueologia e é difícil no sentido em que se trata de um espaço de um território completamente antropizado os estudos de paisagem e outros não são propriamente fáceis como sabemos nestes territórios de qualquer das maneiras esse trabalho tem sido feito e uma das das possibilidades este é um o projeto Lisboa no Story é um é um projeto que já existe há alguns anos e que tem como objetivo estudar a margem do a evolução da margem do Tejo da margem norte no na área urbana e este foi um dos resultados que já conseguimos obter neste projeto que é o desenho o traço da linha de litoral em época romana que foi obtido através de estudos da geografia vamos dizer assim mas também da arqueologia em colaboração não é nada fácil mas vamos tentando trilhar este caminho um outro aspecto importante para o conhecimento da história de Lisboa a partir dos dados arqueológicos é o seu cruzamento com os dados iconográficos e cartográficos mais iconográficos do que cartográficos Lisboa é uma cidade com enfim com representações iconográficas antigas contudo a maioria essencialmente iniciados no século 15-16 anteriores estes aqui são os mais antigos e aqui este um pouco mais antigo um selo mas com uma representação completamente idealizada vamos dizer com pouca relação com a realidade a partir do século 16 começamos a ter documentos iconográficos com mais detalhe e rigor nomeadamente estes que vos mostro não vou amassar-vos com as referências mas contudo elas também estão são documentos são documentos iconográficos muito conhecidos estudados e trabalhados e este que é talvez o primeiro documento cartográfico da cidade de Lisboa a planta de João Nostinoco e que nos permite é digamos que a primeira aproximação cartográfica à cidade antiga do final do século 16 mas que nos permite com estes dados tentar chegar também também às as cidades mais antigas e depois a partir do século 17 as fontes iconográficas já aumentam obviamente quantidade e temos um conjunto grande de representações da cidade que todas elas interessantes independentemente da sua data para o conhecimento que nós vamos conseguindo construir a partir dos dados arqueológicos e contando também com esses dados e na conjugação do conhecimento do território com os dados iconográficos e depois obviamente com os dados históricos também a história não fica arredada daqui a partir do a partir do momento em que há história vamos dizer assim a história do ponto de vista clássico a partir do momento que há fontes escritas vamos então construindo tentando desenhar as nossas cidades as várias cidades debaixo da cidade na Idade do Ferro em época romana em período islâmico isto são apenas alguns exemplos dos da cartografia arqueológica interpretativa que já que já não é apenas uma carta um mapa de hoje com pontos arqueológicos lá não vamos tentar de facto desenhar cartografar a cidade antiga nos seus vários períodos de ocupação por alguma razão que eu desconheço aqui houve um salto qualquer não faz mal nós temos como já referi muito muito brevemente na cidade de Lisboa naquela que é hoje a cidade de Lisboa muitos bastante abundantes vestígios da época pré-histórica e proto-histórica aqui trago-vos apenas três fotografias mas para vos evidenciar que antes de existir cidade neste território este território era já um território densamente ocupado por populações humanas desde o paleolítico das fases mais antigas da presença do homem neste território e elas estão cá elas estão cá como vos referi há pouco na Serra de Monsanto mas não só estão debaixo mesmo da cidade e como tal esta intervenção esta intensidade de atividade arqueológica tem permitido chegar tão fundo não é sempre evidentemente não estão em todo lado evidentemente mas tem permitido chegar lá e o que já tem permitido alguns estudos de síntese para este território que hoje é urbano sobre a ocupação pré-histórica ocupação proto-histórica o que não deixa de ser extraordinário se considerarmos o nível e a intensidade da antropização deste território e depois no momento digamos assim de nascimento do fenómeno urbano na Idade do Ferro cá está mais uma carta semelhante à que tínhamos em pouco e algumas imagens de vestígios arquitetónicos urbanos da Idade do Ferro quando nasceu a cidade com o nome Polisipo e que terá sido talvez no século VII antes de Cristo quando o encontro entre as populações autóctones que já aqui habitavam empovoados e com a chegada de populações do Oriente Mediterrâneo gerou um conjunto de alterações históricas e fez nascer o fenómeno urbano fez incluir o fenómeno urbano e a partir desta altura temos cidade e depois a cidade romana mais uma vez a linha de litoral que há poucos vos mostrei aqui com um conjunto de sítios de pontos com a ocupação da época romana reparem em alguns dos pontos que estão dentro da água ou seja que correspondem a vestígios que seriam em época romana subaquáticos hoje não são no sentido em que a margem do Tejo avançou sobre eles e neste momento embora se encontrem em ambiente úmido ou encharcado como preferirem já não já não são intervencionáveis em ambiente subaquático não é preciso mergulhar para escavar vamos dizer assim e aqui mais uma vez a cidade de Lisboa já aqui com alguma estruturação de Olissipo Féliquita Júlia Olissipo Olissipo Romana com alguma estruturação com alguma interpretação mais alguma da cartografia que vem sendo produzida algumas imagens dos importantes sítios arqueológicos da cidade de Lisboa são meramente exemplos a cidade de Olissipo é extraordinária e em Lisboa devido entre outros aspectos à sua topografia acidentada tem condições de preservação muito 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 boas se é certo que em alguns pontos a destruição é total é mesmo o desaparecimento dos níveis romanos noutros casos os níveis estão extraordinariamente conservados quer ao nível da estrutura urbana quer mesmo ao nível arquitetónico como se pode ver também nestes vestígios como a imagem do criptopórtico aqui em baixo do circo ou hipódromo romano a necrópole o grande necrópole o teatro de Nero etc e também como vos falava aqui eu umas imagens de uma área de fundeador ou seja uma área que hoje que foi escavada numa intervenção terrestre mas que em época romana se estaria em depósito subaquático estamos a falar de um nível de fundeador ou a desembarcador portanto do leito de rio em época romana que conserva um nível de despejos portuários se quisermos extraordinário e de longa duração para o período romano entendido estejamos chamar também aqui a atenção a este projeto o projeto Lisboa romano Feliquita Giulia Olícipo que tem sido desenvolvido nos últimos anos um projeto essencialmente virado para a divulgação de Lisboa romana mas que também contempla a edição um conjunto grande monografias que foi já editada bem como a disponibilização de uma série de ferramentas viradas para o público como é o site que permite a construção de percursos pedestres e não só os QR codes que estão nos próprios sítios da cidade e que permitem a quem assim o entenda aceder à informação arqueológica sobre aquele ponto quando está a passar na rua etc um projeto muito muito bem construído bem feito uma verdadeira alfada de alfresco não há muitos projetos como estes e tem sido tem sido bom e todos os que têm participado nele têm ficado felizes por terem por termos conseguido não é fácil até porque não é um projeto que incida apenas sobre a cidade perdão o município de Lisboa mas sobre o território envolvente o município olissiponense e portanto com um território bastante alargado embora obviamente com um enfoque muito particular na cidade de Olissipo depois a Lisboa a Olissipona a Antiguidade Tardia este mapa já está esta plana que aqui está está bastante desatualizada felizmente hoje já temos mapas mais completos com mais vestígios já vamos compreendendo melhor esta face tão enigmática da história de todo o nosso território mas também da cidade de Lisboa e depois a fantástica florescente e vibrante cidade da Lusbuna uma enorme cidade uma cidade florescente com um comércio marítimo fantástico com um território de influência do ponto de vista económico muito importante também com vestígios muito muito relevantes e cada vez mais relevantes e interessantes que nos têm permitido hoje hoje sabemos de Lisboa Islâmica aquilo que há 10, 15 anos de todo não se sabia e esse conhecimento veio da arqueologia veio dos arqueólogos e depois a cidade já medieval nomeadamente as muralhas as muralhas na cidade são muito importantes as muralhas medievais atenção que já a cidade romana tinha muralha a cidade da Antiguidade Tardia tinha muralha provavelmente a cidade sidérica da Idade Ferro também teria pelo menos uma linha de muralha ribeirinha em princípio tinha há indícios nesse sentido mas as muralhas medievais são de facto extraordinárias a começar pela chamada cerca velha ou cerca mora que rodeia a delimita a cidade o núcleo urbano antigo e depois a muralha fernandina bem como aqui os troços que aqui não estão representados julgo eu não estão da muralha ribeirinha de Dom Diniz que se desenvolve mais ou menos por aqui estas linhas de muralhas são extraordinárias são extraordinárias um monumento absolutamente extraordinário ainda muito presente na cidade e têm vindo a ser colocados a descoberto troços absolutamente extraordinários nas intervenções arqueológicas a encilharia como é o caso aqui deste troço da muralha fernandina e aqui que não é tão 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 visível tão facilmente perceber até porque a área escavada é pequena mas um troço em taipa também da muralha fernandina e depois a vestígios importantes da época moderna nomeadamente algumas estruturas palaciais mas outras estruturas industriais e também as estruturas portuárias que como eu referi há pouco a partir do século XVI se Lisboa sempre foi uma cidade virada para o rio e para o mar a partir do século XV XVI essa digamos que essa orientação da cidade se torna absolutamente definitiva e extraordinária até para fora do território português na altura e portanto as estruturas portuárias de Lisboa mais uma vez é uma cidade que tem condições de jazida absolutamente extraordinárias na frente ribeirinha e por isso os achados que se vêm sucedendo como as cerejas umas atrás das outras quando estamos a comer cerejas na frente ribeirinha de Lisboa eles estão aí porque a cidade tinha uma frente portuária da época moderna extraordinária mas porque as condições de preservação destes vestígios também são muito boas a pena é que muitas vezes não temos a capacidade de retirar dessas boas condições tudo o que deveríamos quer do ponto de vista da aquisição de conhecimento histórico quer do ponto de vista também da gestão do património e da devolução do património a quem dele tem direito de usufruir que são todos os cidadãos mais uma estrutura portuária esta agora já do século 18 a 9 extraordinária em madeira estruturas em madeira que se conservam por estarem implantados em terrenos em meio absolutamente encharcado úmido ou misto mais estruturas portuárias estruturas portuárias e restos navais da época moderna nesta cidade passa a expressão é mato não há nenhuma intervenção na frente ribeirinha antiga que não forneça vestígios importantes e contextos importantes não há todas dão e pelas razões que tentei explicar mais restos navais mais estruturas portuárias em toda a frente de ribeirinha as tais alas as tais asas da cidade que eu vos mostrei numa planta logo no início da minha apresentação que aliás estou quase a concluir eu não me perguntei quanto tempo podia falar apontei mais ou menos para uma hora vamos ver mais estruturas portuárias desta vez aliás nota-se temos aqui a casa dos bicos com os seus bicos durante a grande intervenção arqueológica no campo das cebolas e que até foi musealizada foi musealizada com eu diria com algum com alguma felicidade porque não é um parque de estacionamento é um parque de estacionamento subterrâneo mas está aberto e de alguma maneira as próprias estruturas portuárias mantiveram-se funcionais como é o caso desta desta estacaria e a própria escala de integração arquitetónica dos vestígios não é minimalista a escala ou seja o projeto foi generoso com a escala deixa deixa ver as estruturas deixa ver os paradões das estruturas portuárias as escadarias e aqui é uma fotografia à escala real de uma embarcação que também foi exumada no local um outro aspecto ainda já estamos a falar de vestígios do século XVIII são são os vestígios extraordinários vestígios da arquitetura com balina com as suas as suas técnicas construtivas típicas quer sejam elas a estacaria a grade que assentava sobre a estacaria e depois a conhecida e famosa estrutura em gaiola que fundava estruturava toda todos os edifícios estes vestígios também vêm sendo conhecidos estudados e vêm ficando acessível aos investigadores por via da arqueologia por via da arqueologia não só em cota negativa como normalmente é o caso dos alicerces das fundações como por via também no edificado por via da arqueologia de cota positiva que se vai implantando como 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 deve ou seja em todas as intervenções que assim que assim o tem que ser não estou a dizer que corre tudo bem não estou a dizer que é sempre assim e principalmente não estou a dizer que estas estruturas têm a salvaguarda que deviam até porque na maior parte dos casos são classificadas e então nós temos toda esta massa de informação de dados de espólio de património e nós existe também em Lisboa a necessidade de devolver de partilhar esta informação e como é que como é que o cidadão em geral como é que a comunidade como é que a sociedade vê esta arqueologia como é que nós podemos digamos que esquematizar como é que se processa a participação pública a participação dos cidadãos neste processo nesta em toda em toda esta realidade que é o nosso trabalho mas que não não trabalhamos para nós nós trabalhamos para toda a sociedade em termos de divulgação e valorização temos aqui esta esta tabela que pretende pretende expor identificar as entidades que participam nesta divulgação como seja a academia os investigadores ou os operadores turísticos ou as associações de defesa do património ou as autarquias autarquias locais os organismos da administração pública central mas também o cidadão quem é que tem mais interesse quem é que tem mais poder para intervir no processo de devolução ou o tão propalado retorno social da arqueologia isto é é um uma situação complexa não é fácil em lado nenhum em ambiente nenhum e em contexto nenhum fazer o todo social participar deste nosso trabalho e devolvê-los na exata medida em que tem que ser devolvido quer ao nível da informação histórica quer ao nível dos bens patrimoniais que têm que ser partilhados porque são de todos é complexo é difícil é contraditório é conflituoso ainda assim em espaço urbano eu diria que ainda é mais difícil por um lado porque o espaço é mais o território é mais disputado é mais é mais caro é mais tudo mas ainda assim e chamo-nos a atenção que esta tabela tem apenas dados até 2015 hoje sete anos depois a caminho doito temos mais sítios arqueológicos musealizados e à disposição da visita pública mas aqui tínhamos tínhamos já um conjunto de sítios visitados vestígios arqueológicos ou sítios arqueológicos visitáveis em situações muito diferentes temos desde estruturas museológicas como é o caso do teatro romano no teatro arqueológico dos Correiros e depois as estruturas arqueológicas ou contextos arqueológicos integrados numa qualquer outra estrutura arquitetónica mas que ainda assim em espaço público ou em espaço semi-público ainda assim podem ser vistos podem ser visitados temos casos em hotéis muito típicos temos casos em restaurantes em parques de estacionamento etc tudo isto é normal porque estamos numa cidade os vestígios arqueológicos quando são preservados em de sítio e mais deveriam ser e são integrados não podem ser todos em situação clássica de um museu de sítio por várias razões mas também por uma questão de gestão de recursos este mapa mais uma vez também remonta a 2015 dados atualizado mas em teoria corresponde à tabela anterior ou seja a implantação num mapa urbano destes sítios arqueológicos visitáveis isso quer dizer que os cidadãos de Lisboa os lisboetas os outros cidadãos que nos visitam ou seja todos os todas as pessoas que estejam que vivam na cidade que estejam na cidade que visitem a cidade têm hoje à disposição um conjunto de de infraestruturas umas melhores outras piores umas mais estruturadas outras menos umas melhor conseguidas outras pior conseguidas mas existem janelas arqueológicas na cidade existem já não é o que era há 10 anos e muito menos o que era há 20 anos é uma cidade que se é possível revelar uma cidade arqueológica que é possível revelar é possível conhecer se assim se quiser e este volto a dizer são apenas os casos são os casos em que os vestígios são visíveis diretamente ao vivo e acessíveis diretamente existem depois como foi como me referi em relação ao projeto Lisboa-Romana outras formas de acessibilidade ao património que não materialmente e diretamente falando mas um uma forma não escolhi a outra nem substituí a outra como é óbvio e falando um pouco do número de visitantes mais uma vez estes dados terminam em 2015 mas temos aqui penso eu de alguma maneira patente a importância a importância destas infraestruturas de visita porque o número de visitas e neste momento podemos estar a falar depois do intervalo da pandemia de um número de visitantes que neste momento poderá rondar um milhão de visitantes por ano no ano passado a estas a este património a estes elementos do património arqueológico da cidade de Lisboa e este valor é um valor eu não estou a falar de valor financeiro monetário mas também é mas também é mas não é só desse que eu estou a falar este valor é quase que é imensurável é muito difícil dizer quanto vale isto vale muito muito porque como nós sabemos visitar um monumento por mais livros que se leiam não estou a falar de arqueólogos estou a falar de qualquer de qualquer pessoa é muito diferente visitar um monumento e portanto visitar um sítio arqueológico seja lá onde for mas na cidade de Lisboa também é muito diferente do que ler muitos guias e ver muitos sites sobre a Lisboa Romana ou sobre a Lisboa Islâmica ou o que seja daí ser tão tão importante para a construção da própria estabilidade da própria da própria vivência urbana da própria paz social urbana da própria paz urbana se quiser é tão importante o património arqueológico o património arqueológico tem características completamente únicas no que diz respeito à promoção da paz da tolerância do respeito pela diferença da compreensão de quem somos e do que e do que e do que nos estamos a tornar e isso é é absolutamente extraordinário e imensurável como como eu dizia e muito lamento que muitas vezes não seja assim interpretado e assim avaliado pelos nossos decisores muito rapidamente para não vos maçar mais deixar-vos aqui apenas algumas imagens a Arqueologia de Lisboa tem muita expressão na internet como é óbvio aliás como como os outros sítios também porque hoje em dia é assim a produção de materiais de divulgação desdobráveis catálogos brochuras seja de das exposições permanentes que exigem seja de exposições temporárias outro tipo de iniciativas é bastante abundante há uma presença bastante grande em atividades locais junto das populações locais temos aqui a agenda cultural mas não só a própria a própria o próprio conhecimento de quem são o que é que é o Arqueólogo o que é que o Arqueólogo faz na cidade porque é que há Arqueólogos por todo lado em Lisboa isto é importante não é imediato as pessoas não nascem a saber estas coisas nem aprendem na escola convenhamos tem que se aprender é no território é na vizinhança etc e depois temos também esta presença esta revista que é uma revista patrimonial de Lisboa não arqueológica especificamente mas que dedicou um número exclusivamente à Arqueologia de Lisboa depois as próprias os serviços educativos a imprensa a imprensa é muito importante na Arqueologia de Lisboa tem desempenhado um papel absolutamente incontornável em todo este processo desde os anos 90 comecei a trabalhar em Lisboa em 91 e a imprensa que neste caso é local mas também é nacional porque infelizmente como sabemos Portugal tem este macrocefalismo da capital mas neste caso olha é bom para a Arqueologia de Lisboa e é muito frequente aparecerem notícias de Arqueologia nos jornais antigamente de distribuição nacional hoje de leitura na internet nacional e no mundo inteiro eu achei particularmente engraçado este artigo que aliás nem era especificamente sobre Arqueologia era sobre obras na cidade de Lisboa ah Lisboa tem muitas obras Lisboa está cheia de obras portanto no público mas depois lá no meio das obras claro que havia Arqueologia e depois pronto olha tem tantas obras que a cidade era tão pequenina aqui no século XIV e agora já é tão grande quer dizer havia aqui já uma mistura de informação de notícia de notícia de atualidade com informação histórica e depois esta associação entre as obras as obras e a Arqueologia e o conhecimento histórico que se tem da cidade que eu achei particularmente interessante e pronto olha temos dias felizes todos eu às vezes também vejo estas coisas e fico contente porque nos demonstram que não andamos aqui todos a perder tempo e também alguns livros alguns guias guias arqueológicos propriamente ditos sobre a cidade e portanto aqui esta tentativa que também se tem vindo a trabalhar e os arqueólogos que não dão para tudo mas têm que dar para tudo também têm feito este trabalho de divulgação e participado neste trabalho de divulgação porque aliás de alguma maneira são quem conseguem fazer melhor por enquanto eu aqui neste slide podia-vos mostrar alguns produtos multimédia porque como sabemos agora também há muita multimédia e de facto são ferramentas importantes e que nos permitem chegar ao público de forma mais imediata não temos tempo e também não é o mais importante mas desde a produção deste documentário fundeador romano Alicipo que é um documentário longo que já passou na televisão a generalista até a produção de pequenos vídeos didáticos museográficos educativos como queiram explicativos das várias realidades acessíveis a partir da arqueologia tem sido bastante profusa essa produção de conteúdos e sem dúvida nenhuma tem que se investir nisso porque são muito eficazes são muito eficazes na transmissão dos resultados do nosso trabalho ao público em geral aqui tenho algumas referências bibliográficas e termino agradecendo eu preparei algum alguns slides sobre a sede de Lisboa e a questão da sede de Lisboa contudo não é esse o tema desta apresentação e portanto eu preparei porque já tinha preparado mas deixo ao vosso critério a sua apresentação ou não e pronto acabei Ana vamos pedir para continuar não é? sim sim penso que sim para continuar ou seja estávamos de saber mais coisas sobre a sede está bem então como é que eu faço isto tenho que abrir aqui outra outra apresentação como é que eu consigo fazer isto agora já não estou compartilhar já não sei não estou 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 compartilhar então tenho que fechar este não estou se quer tenho que sair então vou parar como é que eu paro o compartilhamento não então peço-vos desculpa mas eu faço isto aqui no instante vamos lá ver se eu consigo aqui sair eu não sei se é oportuno de ter a questão eu tentei fazer a exposição por uma dúvida no chat sim eu não sei quem é que está a falar que eu não consigo ver Marta Martins olá Marta peço desculpa como é que eu saio daqui sim eu estou a ouvir enquanto tento abrir a outra apresentação não sei porquê não estou a conseguir sim já que a doutora Jacinta é tão especializada sobre a cidade de Lisboa quem tem me dedicado mais anos da sua vida com a matéria Olga será que eu ia indicar alguém que conheça porque eu sei que a sociedade civil nos últimos anos tem preocupado tem até uma preocupação dos historiadores sobretudo dos olisipógrafos em levar a olisipografia às pessoas levar o quê? a olisipografia ah olisipografia sim 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 e a senhora que dê cursos e formação a quem quer saber mais sobre Lisboa? se há cursos e formação bom em Lisboa existem várias associações académicas vamos dizer assim no sentido antigo do termo eu entretanto estou aqui a tentar talvez seja isto depois e depois eu peço só à a Ana que me diga se está bem já aparece aqui uma espécie de um título pronto então vou responder antes de avançar existem várias associações académicas aliás das mais antigas do país a saber vou mencionar algumas a Associação dos Arqueólogos Portugueses que tem uma secção de estudos olisiponeses a Sociedade de Geografia de Lisboa que também tem uma secção que se dedica especialmente à cidade de Lisboa depois temos outras associações como é o caso dos do Grupo de Amigos de Lisboa depois temos associações específicas de defesa do património como é o caso do Fórum Cidadania Lisboa e todas estas instituições e outras isto para além dos organismos oficiais da Câmara Municipal de Lisboa através do Centro de Arqueologia de Lisboa e também do Gabinete de Estudos olisiponeses e de outras entidades como as universidades que sediadas em Lisboa também têm alguma linha de interesse eventualmente crescente e eventualmente não tão intenso e consistente como já poderia ser mas está a crescer também sobre Lisboa e todas estas entidades desenvolvem atividades académicas vamos dizer assim sobre conteúdos ligados à história de Lisboa ao património de Lisboa à arqueologia de Lisboa também agora cursos cursos assim não estou a ver acho que não mas congressos colóquios jornadas atividades educativas de muito género há mesmo mesmo muita coisa há muita coisa aliás está sempre a haver coisas de várias promovidas por entidades diferentes e também com temáticas muito diferentes às vezes é por exemplo o Centro de Arqueologia de Lisboa tem uma atividade que faz regularmente sobre sobre a ocupação pré-histórica de aqui do território atualmente de Lisboa há ateliês de serviços educativos que não dirigidos exclusivamente a crianças em todas nos museus da cidade de Lisboa quer no museu de Lisboa quer depois nos seus vários núcleos quer no Castelo de São Jorge o museu do teatro romano o museu do carmo etc o museu do dinheiro onde está musealizada a muralha de Unisina medieval sei lá há mesmo muitas atividades de de divulgação vamos dizer assim mas divulgação académica de alguma maneira correlativos à Arqueologia de Lisboa e à História da Cidade de Lisboa não sei se respondem mas há muita coisa é só uma questão de estar atento e estar nos grupos agora há esta coisa dos grupos dos Facebooks e dessas coisas e estão sempre a aparecer coisas bem enfim estava tudo a correr tão bem vamos mostrar aqui um pouco umas desgraças mas vou ser breve também não vale a pena depois se calhar conversamos antes um bocadinho pronto como eventualmente será do vosso conhecimento no claustro da Cidade de Lisboa está em fase de conclusão uma obra de concretização de um projeto de valorização das ruínas arqueológicas encontradas nas escavações realizadas no claustro desde os anos 90 esse projeto já está a ser desenvolvido há bastante tempo desde a fase de elaboração de projeto que terá sido concluída a sua primeira versão em 2016 até o início das obras que já foi em 2018 tem estado bastante envolta em polémica desde de início pelas opções de projeto mas ainda com mais intensidade depois à medida que o próprio projeto se desenrolava que como normalmente também acontece em Lisboa desenrola-se ao mesmo tempo que tem que haver mais intervenção arqueológica então de forma muito breve isto é o claustro em corte é um corte norte-sul o rio está deste lado e aqui era o pavimento do claustro e aqui é a área em que tinham sido já realizadas escavações arqueológicas com revelando contextos urbanos da época romana medieval da Idade de Ferro extraordinárias durante a obra teve que se intervencionar esta zona aqui que não estava escavada ainda porque estava debaixo do claustro que estava aqui portanto não se podia escavar esta zona do claustro foi desmontada para ser remontada posteriormente e aqui estava prevista a construção de dois pisos como penso que veem aqui de trás da mancha vermelha este traço fazia perigar este traço não este este elemento de projeto veio-se a comprovar como aliás se suspeitava que vem a sua construção ameaça a preservação de vestígios arqueológicos contudo vestígios arqueológicos como diria o outro há muitos e há uns que são assim e outros que são assados neste caso felizmente os vestígios arqueológicos aí identificados são extraordinários extraordinários mesmo e como tal abriu-se um conflito porque se sentem extraordinários aquele aquele projeto aquela construção não podia acontecer e tem sido essa de forma muito genérica e muito sem detalhes o foco da discórdia aqui nesta fotografia anterior ao início das obras vê-se já uma parte do monumento que está em causa nesta discórdia que é um edifício de época islâmica adaptado pelas arqueólogas responsáveis de forma preliminar do século 11 final do século 11 um grande edifício que já tinha aparecido em parte nas escavações que se realizaram no plástico desde os anos 90 do século passado vê-se aqui uma parte do edifício aqui continua pois tem muitas zonas partidas aqui continua aqui vê-se mais um bocadinho da parede que já está a descer para sul aqui a outra parede aqui por baixo isto que vêem é uma grande cloaca romana que se manteve em utilização durante época islâmica como aliás já sabíamos porque também é o costume durante a obra pronto para quem não conhece não é muito fácil perceber mas para quem é arqueólogo é muito fácil perceber porque consegue-se perceber a proporção e a dimensão das estruturas estamos a falar desta estrutura desta estrutura desta estrutura desta estrutura são estruturas com são muros se quiserem com um grau de conservação muito, muito, muito raro para vestígios do século XI portanto estamos a falar de um edifício com cerca de mil anos e que construído de encontra a encosta do castelo em três níveis diferentes em três focaldos se quiserem complexa com muitas divisórias muitos espaços com funcionalidades distintas e que com um estado de conservação ao nível da qualidade patrimonial bastante significativo pronto desde o princípio esta obra tem o dono de obra é o cabido da Sé o Patriarcado de Lisboa mas a obra é gerida pela Direção-Geral do Património Cultural a quem o dono de obra pediu para tomar conta do projeto uma vez que já se sabia que iria ser um projeto bastante complicado do ponto de vista patrimonial infelizmente as coisas têm corrido sempre mal aqui há uma uma notícia de jornal de 2019 que diz quer dizer que foi até teve que ser o empreiteiro a recusar-se a destruir vestígios arqueológicos porque o impulso tem sido sempre destruir páginas tantas na sequência deste episódio de 2019 lá se desistiu do piso inferior do segundo piso o piso menos 2 mas manteve-se a intenção de construir o piso menos 1 que ainda assim afeta significativamente o edifício eu não vos consigo mostrar porque não é possível por causa da obra uma fotografia de conjunto do edifício o edifício é muito muito grande em parte está debaixo da placa de betão que foi construída para repor o nível de pavimento do claustro e a outra parte esteve até há algum tempo atrás a descoberto durante a obra mas neste momento já não está nunca ninguém conseguiu ver o edifício na sua totalidade porque ele é muito grande e está muito condicionado à sua visualização de conjunto pelo facto da obra sem encontrar em curso e pelas características do próprio projeto mas aqui podemos ver um dos compartimentos nós estamos a uma altura aqui não temos ninguém não temos pessoas mas podem ver por exemplo este ferrinho aqui é mais ou menos a altura de uma pessoa talvez um pouco mais baixo aqui umas escadas aqui este compartimento que aqui está é este que tem uns banquinhos que foi interpretado como vestiário com uns 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 arcos em ogiva um traço arquitetónico extraordinário os muros não sei se conseguem ver nesta imagem aqui estão profusamente cobertos de grafitos os grafitos por vezes são parecem ser da época islâmica outros provavelmente já são da época cristã porque este edifício após a queda do Islão após a tomada de Lisboa por Dom Fonser Ricos foi desfuncionalizado funcionou como estaleiro de obra para a construção da própria Sé ou seja aqui dentro deste grande edifício da época islâmica que foi desfuncionalizado funcionou o estaleiro da catedral medieval da cidade de Lisboa esse tema que dá origem a filmes e a romances essa epopeia que era construir uma catedral neste caso românica posteriormente foram-lhe acrescentados elementos góticos e esse funcionamento com o estaleiro está gravado nas paredes islâmicas e também está estava denunciado e registado nos depósitos arqueológicos por exemplo com a presença de fornos provavelmente cineiros e outras estruturas relacionadas com a construção civil vamos dizer assim neste caso religiosa mais algumas imagens daquilo que se consegue ver do do grande edifício este muro aqui tem cerca de 5 metros de altura conservada e tudo isto para ser destruído para ser completamente arrasado uma 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 luta insana um um drama mesmo um drama como é que eu ia dizer um drama profissional um drama pessoal um drama moral até um drama cívico claro porque nós os arqueólogos que nos vimos envolvidos ou melhor uns viram-se outros quiseram-se ver como é o meu caso ninguém me mandou ir lá meter o bedelho podia ter ficado quietinha no meu canto a assistir mas pronto isto é o que é a verdade é que sentimos sentimos-nos temos obrigações acrescidas para com os nossos concidadãos estamos em condições de de forma melhor e mais informada interpretar aquilo que são os valores em presença neste caso o elevadíssimo valor patrimonial em presença e portanto a tentar defender aquilo que é o interesse público de nós nós todos os que aqui estamos e dos que venham depois de nós porque o património pertence-nos a nós pertence-nos aos que já cá não estão e pertence também aos que aonde vir a seguir toda toda este acabou por gerar um movimento cívico num primeiro momento de arqueólogos num segundo momento de arqueólogos historiadores outros académicos depois também de intelectuais com associativo das associações de defesa do património também como se vê nestes slides a associação dos arqueólogos portugueses o sindicato dos trabalhadores de arqueologia a tal associação fórum cidadania Lisboa outra associação fórum do património e depois os próprios arqueólogos que trabalham na Direção-Geral do Património Cultural tiveram que manifestar a sua discordância total quer dizer a sua perplexidade pela DGPC estar a fazer uma coisa que não permite a ninguém fazer por exemplo ser no famoso adagio em casa de Ferreiro aspecto de pau depois com a participação também de como digo de intelectuais neste caso é um historiador também deputado Rui Tavares o Vítor Serrão o Hermes Gil de Fernandes historiador da Faculdade de Letras também como o Vítor Serrão a intervir no espaço público escrevendo participando nas redes sociais escrevendo artigos de opinião constituindo 100 grupos para ir falar com as autoridades o Luís Raposo aqui também os professores de arqueologia do país todo vocês não conseguem ler mas a maioria a quase totalidade dos professores de arqueologia das faculdades das universidades portuguesas subscreveram um documento dizendo afirmando que isto não podia ser que isto era um erro que ainda íamos muito a tempo de recuar e corrigir e amendar a mão e íamos em 2020 mas não fomos uma petição petições públicas online que mais tarde se transformaram em petições de participação pública submetida esta neste caso submetida à Assembleia da República e permitiu que o assunto fosse por diversas vezes aliás discutido na Assembleia da República a cobertura mediática a participação no Parlamento dos diversos partidos políticos representados com representação parlamentar de atividade parlamentar essa que acabou por resultar numa resolução da Assembleia da República recomendando a conservação integração e musealização dos vestígios islâmicos que foi aprovada em abril de 2021 por unanimidade não que tivesse valido de nada uma proposta de classificação dos vestígios feita ainda em 2020 e que permanece este prazo que está aí a vermelho foi da última apresentação que fiz portanto agora já tem lá mais uns meses em cima já vai portanto isto foi de outubro é fazer as contas dois anos três quatro cinco seis sete meses não cinco meses dois anos e cinco meses mais artigos de jornal não há depois misturou-se no meio desta disputa a boa fé nem sempre esteve presente começou a ser alegado como principal argumento para a destruição dos vestígios arqueológicos deste monumento este grande edifício monumental islâmico o facto da sua conservação colocar em risco sísmico o claustro Dionisino gótico da sede de Lisboa isto no meio de uma situação de grande opacidade porque embora a DGPC alegasse que a conservação das ruínas fazia colocava em risco sísmico aquele monumento fabuloso que é o claustro Dionisino da sede de Lisboa mas por outro lado não permitia o acesso nem ao projeto nem aos parceiros do LUNEC que entretanto foram sendo produzidos dois nem a nenhum documento que comprovasse que isso era verdade ou que levou um conjunto de cidadãos arqueólogos e não só a duvidar da veracidade deste argumento e a exigir por todos os meios possíveis que vocês possam imaginar nomeadamente com ameaças judiciais porque estes processos são públicos e os cidadãos têm direito a aceder e a consultar tal qual como os deputados têm direito a aceder e consultar e também no Ordes foi dado a DGPC nunca permitiu o acesso a nenhum destes documentos depois de muita briga e de muito desgaste e de ameaças e de advogados finalmente o movimento cívico conseguiu consultar todos os documentos pouco a pouco primeiro foi o projeto depois conseguimos consultar o primeiro para ser do LUNEC depois já conseguimos consultar o outro depois já conseguimos ter cópias de ambos depois afinal o que lá dizia não era nada do que a DGPC dizia muito pelo contrário e depois tivemos que contratar uma entidade independente neste caso uma empresa um ateliê de um gabinete de engenharia especializada em estruturas e estabilidade para com base nos documentos oficiais que eram os que existiam que era o projeto de estruturas que era os parceiros do LUNEC dizer é ou não verdade que tem que se partir o edifício islâmico para salvar o claustro claro que não era verdade claro que era tudo mentira mas no entretanto já se tinha perdido mais ano e meio e a DGPC persistia em concretizar o seu o seu projeto isto apesar da ministra na altura aqui está ela a ministra Graça Fonseca ter determinado ter emitido um despacho a dizer preserve-se as ruínas conservem-se as ruínas integrem-se as ruínas ela emitir o despacho até emitiu mas não foi cumprido e portanto aqui continuamos mais participações mais reuniões científicas científicas e essencialmente patrimoniais debates sessões de debate e depois o reconhecimento deste valor é um edifício construído ali naquele na cidade naquela topografia da cidade que já é bastante antropizada nomeadamente a época romana um monumento que se localiza aqui vamos ver num num espaço que é interpretado pelos estudiosos do urbanismo de Lisboa do urbanismo antigo de Lisboa como a plataforma ou o platô intermédio entre a Acrópole do Castelo e a plataforma Ribeirinha junto ao Tejo também vos falei isso no início este espaço que existia na encosta como aqui veem era um espaço uma plataforma intermédia aqui entre aqui e aqui existia mas foi antropizado foi construído uma plataforma artificial com recurso aterro e desaterro eventualmente estruturas do tipo criptopórtico contudo ainda não apareceram mas pode apenas ter sido aterro em época romana e que depois em época islâmica terá servido para a construção desse grande edifício islâmico que aqui se situa este espaço é um espaço central na cidade de Lisboa retomando a iconografia tarde ao medieval e do início da época moderna que também já vos referi antes verifica-se que mesmo nas representações iconográficas o espaço que atualmente hoje é ocupado pela Sé é um espaço destacado é monumentalizado por isso é destacado mas provavelmente é monumentalizado porque já era destacado porque já na topografia histórica urbana já era um lugar central dentro da cidade e continua a ser depois em período medieval cristão na cidade da época moderna como eu vos disse em corte agora neste caso o norte está deste lado e o rio está deste a cidade de Lisboa é sempre assim constrói-se tudo o que está construído de antigo principalmente os edifícios maiores ou monumentais se quiserem recorrem a este estratagema de aterro e desaterro para criar plataformas planas e sobre elas construir edifícios maiores e mais relevantes e com funções específicas e centrais na cidade e assim acontece no claustro o claustro este espaço está semi-enterrado aqui a norte e está construído sobre a terra aqui a cima aqui a sul e é neste aterro a sul que esta ruína deste grande edifício islâmico se conserva e conservou-se por causa do aterro o aterro que Dom Dinis que na época do Dom Dinis aí foi feito para sobre ele construir o claustro gótico mas este projeto são imagens 3D do do projeto não permite nem a conservação integral dessa estrutura desse edifício nem a sua visualização devido à construção destas estruturas em betão que aqui se conseguem ver aqui e aqui mais debates mais artigos no jornal mais contestação o que vai isto é uma planta esquemática do edifício a azul o que estava em risco o que foi destruído o que foi tapado aqui em corte um corte muito esquemático este é o piso que foi construído e que de alguma maneira roça as estruturas islâmicas umas foram partidas para este efeito outras foram poupadas porque se fez uns recortes no betão e já vão ver o que nós pretendíamos e pretendemos era isto era que toda a cripta ficasse em vão aberto para que fosse finalmente possível ver todo o grande edifício islâmico que se desenvolve ao longo destes não sei quantos metros não me recordo aqui algumas imagens do movimento de contestação nesta fase mais recente de salientar que não há nenhuma autoridade neste país que possa alegar que não sabia o que se estava a passar que desconhecia que não foi devidamente alertado pelo valor que ali estava em causa porque desde o Presidente da República à Assembleia da República à Secretaria de Estado da Cultura ao Governo à Câmara Municipal de Lisboa todos 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 nos receberam todos receberam documentação todos foram devidamente alertados houve debates em todos estes órgãos nomeadamente nos colegiais e apesar disso a verdade é que o valor do património não é absolutamente reconhecido no nosso todo social e nomeadamente se comparado com o valor de uma obra acabada com a necessidade de acabar uma obra para não perder ou para não eventualmente correr o risco de perder um financiamento europeu por incumprimentos de prazo seria a primeira vez que tal acontecia mas enfim também foi um critério alegado neste caso pelo Governo não podia perder o dinheiro investido e assim se atrasasse perdia embora o projeto tenha se atrasado para 4 anos ou sei lá quantos anos é que já se atrasou e a derrapagem orçamental é igualmente escandalosa e por outro lado temos as jornadas mundiais da juventude o cardeal patriarca que era a sé toda muito lindinha para receber os visitantes e não quer cá obras inacabadas nem ruínas arqueológicas que são uma coisa muito suja e no fundo resumindo e concluindo é muito mais importante do que o nosso património comum e do que um monumento completamente único que está completamente obliterado impossível de se ver impossível impossível de se ver e pronto isto alguns do valor que eu há bocado já vos rio que é o valor que o valor que estas coisas têm pelo facto de poderem ser vistas pelas pessoas e o quão o património o quanto o património arqueológico nos dá e nos pode dar se for bem tratado e agora é como está portanto isto que aqui veem destes plásticos é o edifício aqui há assim uns recortes para não partir os topos de uns muros aqui já um piso construído e não se vê nada pronto basicamente tirando o que foi partido e que foi muito porque isto é o que vamos agora é importante no Closso de Sede Lisboa é o projeto de arquitetura fabuloso nomeadamente este elemento de projeto que é a escada elíptica por causa da construção deste fantástico elemento de projeto em botão armado partiram-se estruturas da época islâmica da época romana completamente monumentais e ocultaram-se outras tantas mas isto é que as pessoas vão lá para ver isto porque o que lá está do século XI isso não interessa nada o que interessa é isto e é assim e pronto peço desculpa do desencanto mas é onde estamos por enquanto pronto Muito, muito obrigada Jacinta pela comunicação excelente e mais uma vez por este retrato que nos traz aqui que todos nós acompanhamos o movimento de luta enfim haverá desenvolvimentos haverá desenvolvimentos mas o pior já não será evitado não se conseguiu não conseguimos não conseguimos não sei estou à vossa disposição Ana eu não sei se há questões eu penso que vi a Marta Martins a colocar a mão no ar mas entretanto penso que já não está a Marta eu não sei se tem alguma questão sim era só num dos slides estava uma figura com o edifício da Sé e um uma representação da Escala Humana era só para perguntar se a Escala Humana se referia à rua de São Paulo se referia Desculpe que eu não percebi se se referia à rua de São João da Praça não, não quer dizer no fundo não é a rua de São João da Praça é a rua das Cruzes da Sé que mais à frente passa a ser a rua de São João da Praça a rua que está a sul do claustro é a rua das Cruzes da Sé depois lá mais um pouco mais à frente andando sempre para baixo para baixo depois vai-se é a rua São João da Praça no fundo a artéria é a mesma mas chegando ali um determinado ponto muda de nome Obrigada Jacinta estas restos no fundo são da mesquita principal de Lisboa não é? Sim eu não não me referi a isso porque não é o relevante do ponto de vista patrimonial como sabem existe as arqueólogas que escavam que escavaram fizeram a escavação defendem que se trata de estruturas que integram o complexo a mesquita aljama do Olissipo um conjunto de colegas discorda alguns colegas discordam e outros concordam no meu caso eu concordo não é o edifício não não este 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 esta parte do edifício que foi exposta agora no cláus não corresponde à sala de orações ao oratório da mesquita aljama porque esse estará na minha opinião debaixo de sé como aliás as fontes o indicam mas a mesquita devia ser uma como acontece ainda hoje mas nesta época também as grandes mesquitas das grandes cidades eram edifícios complexos grandes com diversas infraestruturas e portanto é possível é provável na minha opinião que este edifício que não é um edifício comum é um edifício muito distintivo e por várias razões que não tenho agora tempo aqui para para vos para argumentar para fundamentar a minha opinião só pode corresponder a um edifício público ou um edifício com uma função de natureza pública e faz sentido que pela sua localização pela sua orientação pela sua implantação topográfica na topografia antiga da cidade islâmica fazer parte desse complexo da mesquitagem aljama já agora aproveito para dizer que em Lisboa nos próximos dias dois, três e quatro um conjunto eu o professor Irmão Gito Fernandes e o doutor Manuel Fialho três medievalistas eu arqueólogo e os dois historiadores que nos temos que temos militado neste movimento já desde essa época eles no centro de história da Universidade de Lisboa eu pela UNIARC centro de arqueologia da Universidade de Lisboa organizamos vamos organizar estamos a organizar um bloco internacional sobre a reversibilidade dos espaços religiosos no Garbal Andaluz em época islâmica no fundo o fenómeno de transformação das mesquitas em igrejas após a tomada dos territórios pelos cristãos neste caso por portugueses mas é um bloco internacional tem italianos tem espanhóis e portugueses e aí será o local indicado para o debate científico académico sobre a interpretação destas ruínas sobre a discussão das divergências que existem entre alguns dos especialistas se podem ser interpretadas assim ou se devem ser interpretadas de outra forma e aí será um debate é mesmo uma reunião científica até agora temos essencialmente realizado reuniões e debates de natureza mais patrimonial com enfoque na defesa do património e não propriamente na interpretação dos contextos arqueológicos dos existentes etc esse colóquio será em Lisboa não está prevista a transmissão em plataformas uma ou semelhante mas de qualquer maneira havendo interesse as inscrições vão ser livres eu penso que amanhã vamos divulgar o programa obrigado amanhã Marisa são tudo bem olha diz-me uma coisa eles de qualquer forma foram obrigados a fazer o registro de arqueólogo arqueológico que está inerente a uma obra desta dimensão ou Marisa mal seria quer dizer depois de não é quer dizer em Lisboa como eu tentei explicar conseguimos implementar uma estratégia de salvaguarda com base no princípio da conservação pelo registro científico bastante eficaz embora às vezes também tenhamos alguns desgostos mal seria que nesta obra não houvesse conservação pelo registro o que nós dizemos a nós e penso que neste caso posso falar mesmo em coletivo é que a conservação pelo registro arqueológico é uma regra geral pois há exceções as exceções são aqueles casos que são tão extraordinários e contêm em si tal valor patrimonial que o registro pelo que a conservação pelo registro científico não é suficiente e aí impõe-se a conservação em de cito a conservação material do bem e não só porque o que está aqui em causa é que este projeto destina-se este projeto o objetivo deste projeto é a valorização das ruínas arqueológicas do que pode ser portanto se o objetivo do projeto era esse não fazia sentido destruí-las ou muito menos ocultá-las e fez as duas coisas a minha questão é a partir desse registro será possível avançar embora sempre numa base da hipótese não é? Claro de toda essa pronto claro sim claro como estou a lembrar-me do escândalo que foi a construção do CCB a construção do sim sim o relacionamento subterrâneo na onde é que foi? não quando fizeram o pavimento da Praça da Figueira com o Hospital dos Santos etc dá para ter uma noção depois apesar de tudo vamos ver claro que sim ou seja como é óbvio agora o trabalho arqueológico acabou acabou há uns dois meses mais ou menos em dezembro novembro e obviamente estes dados os dados escolhidos pelos arqueólogos agora entram no processo normal de investigação tem que ser trabalhados tem que ser sistematizados tem que ser elaborados relatórios tem que ser feitos os estudos tem que ser feita a publicação e o debate científico sobre esses resultados quanto a isso não há dúvida o que estava o debate e o confronto ou o conflito se quiseres situava-se no âmbito patrimonial da defesa do patrimonial eu acompanho também eu sei eu sei mas como sabes não acendeu o arqueóloga há aspectos mais eventualmente técnicos que me escapam e não sabia até que ponto apesar de tudo será possível não foi feita a intervenção sim sim não é pouco vai ser muito esta intervenção a recolha de informação nesta intervenção arqueológica e nomeadamente relativamente a este edifício é um manancial imenso é um repositório de informação imenso assim haja condições para que a investigação decorra em condições adequadas mas claro que sim claro que sim ao menos isso agora espero que sim eu já não digo nada pois exato a reticência mas sim a intervenção arqueológica foi feita foi feita para isso eu e a Marisa então fomos colegas de liceu ainda mais mais antes do que a Flor Bela quando fizeram o centro cultural de Belém foi na primeira fase ou agora nesta extensão também apareceram vestígios importantes foi na primeira fase que apareceu precisamente uma estrutura portuária e não só os resultados nunca foram devidamente publicados mas o pouco que está disponível seria o que restava do palácio o palácio da praia qualquer coisa da praia não consigo recordar agora o nome do palácio seria um palácio do século XVII XVIII talvez naquela localização era o que devia ser e uma estrutura portuária perdão? é o palácio da praia do século XVII está ali o Carlos qual é que era o século? XVII XVII ora pronto também não me enganei muito mesmo assim se afei XVIII XVII XVIII exatamente sim esses vestígios pronto nunca foram propriamente alguma publicação muito rigorosa atenção que essa intervenção foi feita ainda nos anos 80 é mesmo muito muito antiga portanto estamos a falar da pré-história da Arteologia de Lisboa portanto também não teria a partir das condições que agora as intervenções que agora têm de qualquer das maneiras nunca foi devidamente publicado mas sim uma estrutura portuária que ainda chegou a dar resposta na exposição Lisboa Subterrânea remontaram um pedaço daquele cais que era o cais associado ao tal palácio dos não sei o que da praia como é que é Carlos? o palácio da praia o palácio da praia foi quando os corpos os martes de Maria Alba se mudaram depois do que a monta e agora aquelas coisas que andam ali a programar não sei se já estão em obra para o jardim em frente aos Jerónimos já está concluído já foi inaugurado ou vai se inaugurar para a semana ou é esta semana? foi ontem foi ontem? foi inaugurado olha já foi ontem mas acho que é essencialmente no jardim não tem assim aí não apareceu nada por debaixo bom atenção aí aí pelo que eu conheço do recorte da linha de costa mesmo em época moderna seria água em princípio porque o tal sítio que está debaixo do tal palácio da praia era assim uma como é que se chama? fazia assim uma baiazinha e era a ponta da baia portanto havia depois ali aquela zona que hoje é ocupada pelo jardim do império como é que ele se chama? sim da praça do império aquilo era uma baiazinha que no fundo estava em frente aos Jerónimos que era a praia dos Jerónimos não é? e aí agora isso não quer dizer que não tivesse estruturas portuárias depósitos de leito de portuários vestígios navais restos navais é possível aliás mas o perdão até passava a praça o que é isso? o perdão até passava a praça o perdão do cais passava a praça o perdão do cais o quê? quando foi feito eu não sei desde o microfone do computador achei que eu não me estou a ouvir bem à frente Carlos nós não conseguimos ouvir-te não te ouvimos mesmo já me ouvem? agora sim o que é que eu estava a dizer o perdão estava atravessava a praça no seguimento do perdão que estava no CCB e que já foi encontrado posteriormente no seguimento tanto para lá do CCB como para cá da praça do Império o Luís Raposo há uns tempos atrás no Facebook dele fez uma referência quando foi feita a fonte luminosa que está na praça do Império que foram encontrados vestígios desse perdão é possível isso está escrito num artignal da época quando foi das pessoas jornal sim eu não conheço em detalhe a cartografia pré-terro daquela zona mas é possível mas aquilo tinha uma baiazinha não tinha? tinha uma baiazinha porque o palácio ficava numa espécie de península que ficava ali naquela zona sim exatamente agora sim é bem possível lá está as estruturas portuárias os contextos portuais perfeitamente possível de aparecer em tudo quanto é frente ribeirinha há um livro sobre os cais de Lisboa que fala precisamente toda essa frente ribeirinha que é mexida no Renato João Pinto sim sim eu creio que dá para ver bem no painel não é Carlos o painel dos azulejos que está nos azulejos vai lá para ver essas duas exato não é esta pré-terramota e vence a baía também e vence os cais todos e mais alguns e na horta cartografia e também há cartografia esses cais estão todos cartografados também porque já são muito recentes sim são do século XVIII portanto estão mais cartografados sim 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 António Silva Olá boa noite eu não andei com António na escola primária não andei por aí não enfim quero agradecer antes de mais a Jacinta e felicitá-la pela clareza da exposição sobre a questão da sede de Lisboa enfim não vou dizer muito até que tenho acompanhado com alguma proximidade enfim tanto quanto possível sobretudo a coragem da Jacinta de Grupo de Cidadãos que a tem acompanhado neste processo que muitos de sabores têm trazido mas não deixa de ser estranho o peso de uma administração não sei se de outras entidades que não acatam um despecho da ministra da tutela nem uma nenhuma recomendação da Assembleia da República portanto talvez isso seja mais um reflexo do pouco peso da cultura no aparelho de Estado e não é de agora naturalmente agora em relação às questões de enfim sobre a arqueologia de Lisboa tinha só três ou quatro questões muito concretas para colocar a Jacinta questões relacionadas com a gestão não é? A intervenção foi sobretudo nesse sentido nos primeiros gráficos reparei que a partir de 2016 2018 o número de intervenções em Lisboa caiu significativamente pergunto-se se é apenas uma questão de apuramento de dados subregistro ou se houve efetivamente uma queda assim tão acentuada e o que é que eventualmente a poderá explicar o segundo tópico tem que ver com o grande aumento das intervenções de acompanhamento arqueológico eu pergunto se isso decorre apenas da tipologia da digamos das obras das intervenções que justificam essa metodologia ou se não haverá enfim não queria usar o termo mas talvez uma certa simplificação de procedimentos portanto enfim a remeter quase sistematicamente os trabalhos para acompanhamento arqueológico que aliás é um tipo de trabalho difícil de avaliar não é? Seria bom ver quantos desse acompanhamento arqueológico derem origem a escavações por exemplo ou quantos efetivamente não produziram resultados significativos poderia também portanto explicar um bocado essa opção depois também achei interessante a percentagem superior a metade de arqueólogos liberais portanto a trabalhar em Lisboa pergunto obviamente sem pôr em causa naturalmente a competência qualidade das pessoas se isso não pode fragilizar um bocadinho a qualidade da intervenção considerando os meios logísticos desde logo que normalmente são requeridos em intervenções urbanas portanto claro também há pequenas empresas que são quase iguais mas enfim era um assunto e finalmente no que diz respeito ao financiamento parece-me que podemos concluir que as entidades públicas demitiram-se quase completo de financiar atividade arqueológica portanto o princípio pedidor-pagador que neste caso é construtor-pagador domina tudo e o Estado e muitas câmaras enfim as entidades públicas de forma geral entendem que a tecnologia é coisa de privados basicamente pelo menos quem a paga e quem a faz eu peço desculpa Ora essa eu é que sou tão precavida que não trouxe um lápis para aqui portanto tenho que fazer de memória vamos lá ver se não se tu lembras se eu me esqueço de alguma coisa eu ia começar por falar do acompanhamento arqueológico o PDM de Lisboa define as restrições ou melhor define uma estratégia de intervenção em função da tal carta de risco ou de potencial arqueológico portanto há uma parte significativa do território da cidade de potencial arqueológico elevado que neste momento são os níveis 1 e 2 que não que o PDM pelo PDM apenas se pode fazer intervenções ao nível do subsolo após a escavação arqueológica prévia portanto em teoria e vamos lá ver eu estou a dizer tudo em teoria em teoria no máximo inicia-se um projeto dessa natureza nestas áreas com sondagens prévias mas sempre na perspectiva que em princípio é para escavar tudo porque já porque o conhecimento sobre os depósitos não é os depósitos o conhecimento sobre a estratigrafia arqueológica se quisermos esta área está de tal forma consolidado que temos quase a certeza absoluta que ali há de certeza vestígios conservados é claro pois existem na arqueologia mesmo assim existem ponderáveis e portanto às vezes é possível já está afetado já tinha acontecido qualquer coisa é possível reverter num momento posterior a estratégia de intervenção para outra metodologia no caso das áreas 3 e também a área 4 que não existe no PDM mas é tudo que sobra fora da 3 portanto tudo o que está fora dos níveis potencial arqueológico é um território ainda vasto e que não tem condicionamento à partida mas que ainda assim é um território onde há muito trabalho arqueológico porque em Lisboa as pessoas habituaram-se os promotores os construtores os projetistas é melhor haver arqueologia é mesmo melhor e mesmo assim muitas vezes há intervenção arqueológica e nessas áreas de nível na área de nível 3 e nessa que não é nível nenhum e que eu normalmente e que é o nível 4 que é o que sobra normal a estratégia do PDM para o nível 3 recomendada é o acompanhamento arqueológico porque são áreas cujo potencial de conservação dos vestígios arqueológicos é incógnito se desconhece é possível que haja coisas mas não se tem a certeza que haja coisas há muitas vezes casos em que mesmo em áreas de nível 3 devido ao conhecimento que entretanto já se foi acumulando já após a constituição a definição dos níveis do PDM mesmo assim se fazem sondagens prévias é frequente é comum acontece é nível 3 mas faz vamos primeiro sondar na maior parte dos casos a estratégia indicada e recomendada a nível do PDM e depois também nos planos de formar etc é o acompanhamento arqueológico pronto e é este acompanhamento arqueológico e é a extensão destas áreas e a quantidade de obras que existem nestas áreas as tais áreas nas áreas nível 3 e na restante o tal dito entre aspas nível 4 que produzem a tão grande quantidade de acompanhamento arqueológico porque é um território muito extenso portanto eu agora só mostrando outra vez os mapas mas não é preciso porque vocês se tiverem a noção que tudo quanto é tudo que está dentro das muralhas medievais e ainda uma parte considerável da cidade da época moderna por exemplo todo o bairro alto está em nível 2 todas as a frente ribeirinha toda tudo cumprido nível 2 portanto o resto da cidade é que não está sujeito à intervenção arqueológica de sondagem ou escavação prévia mas ainda assim é muito território e é muita obra e logo produz muito acompanhamento arqueológico e eu parece-me que o grande e elevado número de profissionais liberais que sem enquadramento institucional seja empresarial ou outro trabalham na cidade de Lisboa assumindo diretamente junto de quem contrata a adjudicação destas intervenções em grande parte são estas intervenções de acompanhamento porquê? porque em termos logísticos e de infraestruturas que quisermos e de equipa e de tudo são menos exigentes e às vezes são coisas pequenas são muitas mas são pequenas e isso é possível que um arqueólogo que tem trabalho sozinho ou que trabalha ele e um outro colega gerido o que é que acontece? É que nem sempre é assim e muitas vezes um arqueólogo sem infraestrutura deve ser envolvido numa intervenção complexa para a qual não tem capacidade logística não estou a dizer que não tem capacidade técnica ou científica a partir de termos todos não estamos aqui a julgar isso mas o facto de não haver uma infraestrutura institucional por trás obviamente que fragiliza fragiliza muito pronto a última pergunta era qual agora já não me lembro desculpa já agora estou a determinar em relação ao número ao decréscimo do número de entregas ah o decréscimo essa era a primeira sim ah eu interpreto esses valores e por princípio estes valores são seguros não estão errados eu interpreto houve dois fatores por um lado o boom das obras relacionadas com o boom turístico de Lisboa que já passou nós ainda temos muito turismo mas as grandes os hotéis os hostels os não sei o que aquela traquita a gentrificação todas das áreas históricas alojamento locais obras 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 a baixa toda a moraria a alfama o bairro alto blá 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 madragoa o grande neste momento é menos intenso o turismo está lá nem altas claro porque a infraestrutura já existe já está construída já está tudo gentrificado já está tudo isto é tudo um cenário vá vamos dizer assim mas o grande boom dessa construção aconteceu ali 15, 16, 17, 18 quando o país todo estava em crise quando a atividade arqueológica estava toda a descer no país todo porque a crise ainda não se tinha recuperado a crise ainda estávamos ali e tal estava Lisboa a crescer a bombar aliás as curvas da atividade arqueológica em Lisboa no resto do país nesta fase são dissonantes quando o país está a descer Lisboa está a crescer agora o país está a crescer e Lisboa está a descer pronto por outro lado houve uns projetos especiais muito muito grandes nomeadamente relacionados com infraestruturas quer de saneamento quer da gestão dos resíduos sólidos urbanos que foram projetos muito muito grandes em Lisboa e que tiveram a ver essencialmente com o com a variação do como é que ele se chama o ministro agora o Medina Medina durante essa fase quando o dinheiro Lisboa turismo 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 Lisboa tem dinheiro Lisboa dinheiro com fartura e é nessa fase ou num fase de grande investimento também ao nível de intervenção nos espaços públicos e nas infraestruturas e lançaram-se muito projetos lançaram-se e concretizaram-se e essa grande parte dessas intervenções decorreram naqueles anos e portanto o que é que eu acho que está agora a acontecer neste momento está a baixar mas eu diria que é uma redução com vista à estabilização pelo menos é o que me parece atenção e não está a subir ao contrário do resto do país que está a subir agora sim porque lá está as dinâmicas económicas em Lisboa e no resto do país têm sido divergentes neste sentido neste sentido e tu tinhas feito uma última pergunta no fim que eu não me recordo qual é António desculpa não não era é aquele comentário sobre a questão do financiamento talvez ah do financiamento sim concordo completamente houve de facto isso é a nível nacional também diga-se de passagem que não é uma característica da cidade de Lisboa há uma demissão muito muito acentuada do investimento público eu devo a nível nacional parece-me pelos dados que trabalhar no doutoramento que os municípios contrariam bastante essa estamos a falar de uma forma geral contrariam essa tendência portanto as únicas entidades públicas que continuam a investir seriamente em arqueologia são os municípios são os municípios e investem em todas as frentes investem na arqueologia preventiva os municípios assumem com as suas equipas com o seu financiamento na investigação assuma-se grande parte da investigação hoje em dia feita em Portugal não é paga pelas universidades nem pela FCT pelos municípios em termos quantitativos de volume e também em termos de valorização praticamente só os municípios é que investem em valorização do património arqueológico mas ninguém investe quem é que investe mas ninguém só são os municípios e agora em Lisboa como a cidade é tão brutal e é tão grande e isto é tanto 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 não estou a dizer que a Câmara Municipal não tem feito algumas coisas porque tem mas é ínfimo é uma gotinha no oceano e aliás eu até acho que a Câmara Municipal através das suas infraestruturas de gestão da atividade arqueológica e do património arqueológico devia-se concentrar na gestão da informação na gestão do espólio na criação de infraestruturas museológicas de divulgação e eventualmente noutro tipo de atividade de gestão e eventualmente no apoio à investigação embora isso já seja até uma quimera porque só a gestão da informação já seria suficiente para dar muito trabalho ao calo não é? Que é uma loucura a gerir a informação arqueológica em Lisboa uma loucura e o espólio? bem, penso que não sei se há mais alguma questão Vítor Eu não tenho mais nenhuma questão a agradecer Obrigada Eu é que tenho que agradecer agradeço mesmo Excepcional colaboração que eu já sabia que isso é boa Obrigada a eu Obrigada a eu foi um gosto Muito, muito obrigado Jacinta Ana Obrigada Prestarmos um serviço também e agora vamos divulgar de maneira que é muito bom Muito obrigado Obrigada 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 Boa noite Obrigada Xau Até dia 2